Bom, e na última sexta-feira o WhatsApp fez uma atualização no sistema e por algumas horas o aplicativo ocultou informações como a última visualização, se a pessoa estava digitando ou enviando áudio, se estava online, enfim. Na internet o assunto foi um dos mais comentados e despertou sobre um comportamento aí controlador que nós temos. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga e doutora, a doutora Elza Belotti. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Bom, doutora, esse comportamento aí, controlador, como indicar outros problemas aí? Nossa, e foi fantástico, porque veio à tona nessa pandemia e saiu um monte de monstros, de pessoas que gostam de controlar, que são possessivas. E foi, eu achei muito positivo, até para as pessoas, opa, eu tenho um controle e não sabia que eu tenho um controle. Sim. O que caracteriza quando uma pessoa quer ter esse controle do parceiro? Ah, geralmente é a insegurança de si mesmo. Não tem um controle sobre as emoções, desconfia, talvez pode ter vivido um relacionamento antes que foi frustrante, que foi traído e que aí deposita isso no parceiro atual. Então, são sérios fatores, mas o principal é a insegurança. Qual a diferença entre amor e o sentimento aí de posse? Quando a gente ama, a gente deixa livre, a gente quer ver a pessoa feliz, a gente confia, a gente entrega. Quando é a posse, a gente não quer ver o outro feliz, a não ser que seja com a gente. A gente quer ter o domínio, o controle sobre o outro. Aí, isso é posse. E se não tratado, pode levar a doença séria para si e para o outro também, além de várias agressões físicas que podem acabar ocorrendo. O que pode agravar a situação? Que vai saindo do controle, controla celular, controla conta bancária, controla saída e isso vai levando a pessoa a não ter mais vida, viver em função do outro, cada vez mais neuroses. Existe um jeito de acabar com essa situação? Existe um jeito de melhorar isso? Ah, sim, a terapia é o melhor jeito de olhar para isso, porque se não faz terapia e não olha para isso, depois é só com medicação, porque vai, a neurose vai aumentando e esse controle vai se perdendo. Então, é preciso olhar para isso já no início. Opa, eu quero ter a senha, eu quero ver com quem ele está falando, eu quero ter um controle. Tem algo errado acontecendo comigo, eu preciso olhar para isso e nunca é o outro, sempre sou eu. Se o outro está falando demais, se o outro está fazendo algo, se está mexendo comigo, o problema em mim, não é no outro. E a gente fala muito em relacionamento abusivo, em que a gente vê o homem privando a mulher, o homem, enfim. Mas existe também essa questão do relacionamento abusivo da parte da mulher, onde ela controla se o homem respira, não é isso? E a gente não consegue... E é muito rico você trazer isso, porque quando fala em relacionamento abusivo, só pensa na mulher vivendo esse relacionamento. E tem muito homem vivendo o relacionamento abusivo, que tem vergonha de falar, mas que tem homem tendo até, como você falou, a respiração controlada, num relacionamento completamente abusivo. Sim, e a gente fala muito do relacionamento abusivo, só vê o homem controlando a mulher, mas quando a gente vê a mulher, as pessoas não julgam, não veem como algo errado, né? É, ah não, ela tem ciúme, não funciona assim, né? Sim. A relação tem que ser saudável, tanto da mulher com o homem, quanto do homem com a mulher, né? A gente precisa ver que existe algo saudável, uma relação de respeito, né, doutora? Uma relação de carinho, enfim, e de liberdade, né? Sim. Que ninguém é dono de ninguém, né? Nem a mulher é dona do homem, nem o homem é dono da mulher. Porque quando se fala em relacionamento abusivo, pensa logo na força física, mas relacionamento abusivo também é impedir o outro de fazer algo, é proibir o outro de fazer algo. De usar algo, né? De usar algo. Então, assim, se o homem proíbe a mulher de usar uma roupa curta, mas se a mulher tá proibindo o homem de estar com o amigo, isso também é abuso. Sim, de ir ao futebol, né? Não, de ir ao futebol. Então, pelo fato de verem abuso só ou mais como a força física, parece que é só a mulher que passa por abuso. Mas tem muitos casos de homens e é muito rico trazer isso. Até pros homens perceberem também, pô, por que eu tô vivendo esse relacionamento abusivo? Porque não é só nós, mulheres, que somos as vítimas, que somos as fragilizadas. Os homens são também fragilizados e eles são vítimas também. São as vítimas também, né? A gente tava até comentando sobre isso, que tem a Mayra Card, que é uma influenciadora aí, né? Ela tava falando sobre isso no Instagram dela. Ela postou uma foto hoje sensual porque ela decidiu separar do marido, porque ela disse que ela não era mais ela. Ela não podia sorrir alto como ela fazia antes de conhecê-lo. Ela não podia falar sobre o que ela queria na rede social dela porque ele restringia esse acesso dela. Ela não podia colocar fotos sensuais como ela fazia antes de o conhecer. E hoje ela colocou uma foto bem sensual no Instagram e disse que ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, que ela não estava sendo ela na relação. Não teve agressão, não teve nada, mas era uma relação abusiva. Concorda? Completamente abusiva. Nesse caso aí, ela estava sendo impedida de fazer algo que dava prazer a ela. E não necessariamente algo que estivesse desrespeitando ele. Por isso que o diálogo é muito fundamental em qualquer relação. Porque o diálogo vai delimitar até onde eu posso ir e até onde eu não posso. E lembrando sempre que o amor, ele deixa o outro livre. E a pessoa se sentir segura a ponto de olhar pro outro e falar assim, Eu me amo demais. Se você não estar comigo por livre e espontânea escolha, que não seja opção na vida de alguém. Seja uma escolha dessa pessoa. Bom, pra quem quiser tirar mais dúvidas com a doutora, o telefone dela é o 3222-3892 ou 984-9285-70. Mais uma vez, muito obrigada, viu doutora? Ah, eu agradeço sempre. Fico muito feliz. Bom, tá aí então, muito esclarecedor aqui conversar com a doutora sobre isso. A gente precisa ficar atento aí a essa questão, tá? E agora a gente vai parabenizar algumas cidades do estado que estão fazendo aniversário, né Renata?